É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjooja a boneca É sinal de que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestir tiburão Quando olhei a terra rio Qual fonteira de São João Eu perguntei a Deus de céu Por que tamanha judiação Eu perguntei a Deus de céu Por que tamanha judiação Que braseiro que fornalha Nem um pé de fantação Por falta de água, pé de meu gado Morreu de sede, meu alazão Por falta de água, pé de meu gado Morreu de sede, meu alazão Até mesmo a asa branca Bateu as asas do sertão Então se eu disse Eu perguntei a Deus de sede, meu alazão Eu perguntei a Deus de sede Eu perguntei a Deus de sede Na mais triste solidão Espero a chuva Cair de novo Pra me voltar No meu sertão Espero a chuva Cair de novo Pra me voltar No meu sertão Quando o verde dos teus olhos Se espalha na cantação Eu te asseguro, não chore não Eu voltarei, viu, meu coração Eu te asseguro, não chore não Eu voltarei, viu, meu coração A CIDADE NO BRASIL